Por aqui nós vamos, já que falamos do André Luiz que está em Sinop, de Sinop no Mato Grosso, vamos falar de feijão irrigado. E olha só, o estado do Mato Grosso lidera a produção agora de feijão feito dentro dessas características. Quem fala para nós a respeito deste assunto é o Valdir Pacheco. Na semana passada, nossa equipe acompanhou um dia de campo sobre produção de feijão irrigado que aconteceu na Fazenda Primavera do grupo Peruse de Sorriso, promovido pela Agrossistemas Consultoria Agronômica, onde foram apresentadas 18 variedades de feijões nas estações temáticas. No Mato Grosso, o feijão tem sido mais cultivado em terceira safra, com irrigação por pivô central. Na maioria dos casos, a semeadura ocorre em um sistema após as culturas de soja e milho, soja e arroz ou soja e algodão. A gente tem visto essa terceira safra crescer muito aqui na região médio norte do Mato Grosso, as áreas irrigadas aí crescendo bastante. Nós temos água, nós temos relevo, e as áreas que tinham que ser abertas já foram abertas e agora a questão da irrigação, ela vem para verticalizar a propriedade rural, otimizando o pessoal, os funcionários, as máquinas, todo o equipamento e dá mais lucro para o produtor. Então, pivô central, você faz soja, milho e feijão. Pode ser feito soja, arroz, feijão, soja, algodão, enfim, se botar algodão no sistema, às vezes você consegue cinco safras, mas com soja, milho e feijão ou soja, arroz e feijão, você consegue até cinco safras. É muito importante perceber as variedades novas que estão surgindo no mercado, adaptação aqui. Hoje temos aqui expostas 18 variedades de feijão, entre elas, variedades que estão sendo lançadas esse ano, foram lançadas no ano passado. Então, estamos testando aqui na região para ver a adaptação, ver qual é o manejo, aprender a trabalhar com esses materiais. Hoje existe a possibilidade, além do feijão carioca, que é o mais plantado, que é o mais consumido no Brasil, tem a segunda opção, que seria o feijão preto, tem uma parcela do mercado e tem os feijões especiais, no caso, que está sendo muito plantado aqui na região, que são os feijões rajados, que tem o mercado de exportação, tem também o feijão vermelho, tem o feijão branco, a lúbia, navy beans, que é um branco também, enfim, tem o pinto beans, que é um feijão que o IAC tem também, está sendo plantado aqui na região. Então, a gente está aprendendo a mexer com esses materiais aí, tentando levar para o produtor a melhor tecnologia para que esses materiais possam mostrar todo o seu potencial produtivo e o produtor continuar plantando feijão, que é o que a gente quer. Para o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulsis, a produção de feijão está ganhando cada vez mais espaço nas áreas irrigadas no Mato Grosso. Não resta a menor dúvida, e há muito tempo nós vínhamos acompanhando o aumento, o crescimento da área irrigada no Mato Grosso e vínhamos prevendo já de que essa área, parte dela, iria ser destinada para a cultura do feijão. Por quê? Porque o feijão tem diminuído a área na região sul, por exemplo, seja por questões climáticas, seja por questões de outras culturas, como a soja, que são interessantes na primeira safra, ou o milho na segunda safra. E o feijão irrigado tem uma possibilidade não só de atender muito bem, a qualidade dele é excelente, o consumidor fica realmente satisfeito com esse feijão, quanto o próprio produtor, que alcança bons preços na medida em que ele administra a comercialização depois, ao longo dos próximos meses. A gente vai ver agora, durante o mês de agosto e de setembro, e esses produtores sabem que é assim, a gente vai ver uma diminuição do preço, o preço já diminuiu, estava R$ 300,00, hoje já está R$ 230,00, R$ 240,00, dependendo do local. Mas, historicamente, em dezembro ele já vai apresentar uma valorização e depois quem estiver em condições, tanto de logística quanto a questão de fluxo de caixa, até fevereiro, março, tem aí um plus muito interessante. O Mato Grosso não vai consumir, obviamente, todas as 194 mil toneladas de feijão, a maior parte. A CIDA E 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 CIDA E A 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 C